Se você ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hiper, 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 hiper. Não é de um caralho, bobo, 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 ra. Pode deixar no ataque, porque eu sou concentrada, se eu faço freestyle que é bom, cês sabem, mano, que cê toma taca, só que agora eu faço rima, na hora eu sou auto-patente, o beat é de balada, rimando DH, fala somente, só que eu faço rima que é boa, e cês sabem que sou auto-patente, eu não sou o rosto que vende, mas a rima que surpreende, só que agora eu faço rima, cês sabem que eu sou MC, se hoje você cortar o meu verso, disculpa, mano, não, respondo por mim. Sou de TPM, nem me estressa, sinceramente eu corto peço, da hora manda a rima que é certa Você tá ligado que eu chego rimando, a rima da hora que elabora Como eu disse, corta meu espaço de fala que eu corto sua língua fora Ela te atacou, você vai deixar, e aí? O que é que há? Ela te atacou, você vai deixar, eu não deixava, hein? Um, dois, três, dois, um Você fala a pena de espaço de fala, calma que é essa a consideração Pensa que a vida é uma HQ, hoje eu vou cortar todo o seu balão Eu poderia acabar com sua fala, mas é agora que o Bernie vai além Vou cortar seu espaço de rima, isso é uma coisa que você não tem E eu vou ficar da vez na frente, e é por isso que agora se rende Ela falou que ela nunca vai ser o rosto que vende Mas cuidado, porque eu vou passar a visão, tá louco? O meu rosto não é o que vende, o meu rosto é aquele que tira a sua vinda do olho Já passei a visão há mó tempo, e é por isso que esse é o pretexto A minha vida é lá no meu site, mas você tá dentro do endereço Eu não tô aqui pra te cortar, até porque muito aliado Você é sem personalidade, cortar um MC que é fragmentado Pelo menos no perfecto vocês ajudam a nós, os que tá vivo Os que tá vivo só, mano Por ordem de rima, votação Por onde que começou Parando pra quem gostou Das rima de DH Diferentemente do outro lado Barulho pra quem gostou Das rima de Brenner Tá parecido Aê, na moral, não vamos dar esse experimento aqui, ó Já tá aqui Aê, grita pra o sol aí com vontade Barulho pra quem gostou Das rima de DH Barulho pra quem gostou Das rima de Brenner Aê, DH 1 a 0 Mas avisar lá que no que vai Volta Menos a morena, meu pai, dinheiro do aluguel Ê, família, geral que a gente vai pra cima Ê, levanta a mão O DJ soltou o beat Não é enquadro, não é assalto Yeah, huh, yeah Boa aí, eu tô falando, mano E pra batalha acontecer Você precisa gritar E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar Se tá faltando gasolina É só a plateia gritar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar E pelo ou, ou, ou Terri carai Cê viu carai Cê viu carai Vou, 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 vou Calma, calma, calma Travou o Brenner como um magó Que pro, 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 pro Matou, morreu Acho que você nunca aconteceu Dessa vez Hoje eu vou te decapitar É melhor se apitar Porque meu mar é um colisiel Onde sereia tu não sabe nadar Cê viu que sabe Se a gente tem que atacar Agora tô aqui Onde eu agora acordei Como se fosse até um jovem leão Mas essa mina agora vai se afobar Como o Brenner já sabe nadar Sou leão marinho Dentro do mar e da selva E você não sabe nadar Carai Como se fosse a batida Chegou agora depois Eu vou falando da poesia É melhor se fosse palhaço Como se fosse Coringa Eu tô caçando no cico E vou matar a esquina Mas e aí O que que há Ele te atacou Você vai deixar E aí O que que há Ele te atacou Você vai deixar Não quem sabe E aí Manda aí Calma aí De fato E eu provo como na batalha Você é um otário Só que eu faço minha rima Adoro pra contrariar Eu aprendi a nadar na tete Porque senão uma gota de água Pode me afogar E você aqui não entende Tá ligado Perde o conceito Ah vamos logo Terceiro 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 E aí Vamos lá no terceiro round da casa E o que que é a batalha A batalha é a batalha é a bogra e tu quer Sander Ufa Levanta a batalha é a batalha Eu aproveito Não vou ser bom Eu vou ser bom Eu vou ser o quarta não Aí é quatro voltas De dois versos Quatro voltas De dois versos Salve Romano Aê família Sabe por que a batalha foi da hora Teve a atenção e a interação De vocês Então vamos continuar Esse pique Demorou E o que que é a batalha é a bogra e tu quer Sander E quem falou que tem problema se a morena não voltar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Essa lá fica moscando Vai ter outra no lugar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Não brinquem Se matem Não brinquem Se matem Rima de três Dois Um Que eu tô desenvolvendo Só que eu faço rima da hora Se se fudeu Pra falar do meu tiro Você tem que atirar melhor que eu Eu retiro com uma tiro Já que você satira Uma piada completa Uma piada completa que nem sabe rimar Então já demorou Agora esse é o fim Peça-me lembra de atal Pra mais bonita que eu vi Não, fala sério Você é personagem, história Contexto, pretexto Você não gostou da vista Não, fala sério Não, fala sério Não, fala sério Não, fala sério Ah, mano, caralho Aê, vocês estão vivos Muito obrigada E vocês que estão vivos Vão dar atenção na votação agora Vota no som e com vontade Não vota no amigo Rima ganha de rima Por nada de rima Por onde que começou Barulho pra quem gostou Dá as rimas de DH Diferentemente do outro ano posterior Barulho pra quem gostou Dá as rimas de Brenner E aí Pra ser rápido rasteiro Vamos na mão Mãos pra cima Quem gostou da cima de DH É isso No visual Já era DH pra próxima